Música Nós não deixamos o medo bloquear a nossa ação missionária. Nós saímos do Paraná e estamos na igreja da Guiné-Bissau. Nesta igreja de Guiné-Bissau, na cidade de Quebo, na comunidade de Quebo, nós temos um diácono permanente e a sua esposa trabalhando. E nós começamos neste ano a missão, palavra e pão, isto é, conseguir 20 mil bíblias para a missão em Quebo, confeccionada na linguagem nativa daquele povo. Para que eles possam ter acesso à palavra de Deus. E o carro-chefe desta missão é a catequese, as crianças da catequese, que vão catequizar os seus amigos, suas famílias, para angariar este dinheiro, para podermos confeccionar estas 20 mil bíblias. Como também todas as pastorais e movimentos do regional estão inseridos nesta missão.